Agora Rio de Janeiro, som e imagem, Rodrigo Viga. Viga, bom dia pra você. Tudo bem, meu caro Tiago? Tudo bem. Bom dia pra você, bom dia pro ouvinte e internauta da Jovem Pan. Chove, chuva, chove sem parar aqui no Rio de Janeiro. Pra gente tá frio, viu Tiago? Não vale caçoar. 18 graus nesse momento aqui no Rio de Janeiro. Vai ficar assim durante boa parte da semana, só na semana que vem que teremos céu aberto, podendo até voltar na temperatura mais típica aqui da cidade, e voltando aos 40 graus, como foi na semana passada. Ouvintes e internautas da Jovem Pan, tem operações da polícia no Rio de Janeiro. Chuva não atrapalha, ninguém de açúcar. Tem operações na capital, na região metropolitana e também na Baixada Fluminense. Atente pra esse número, viu, meu caro Tiago? Ouvintes e internautas da Jovem Pan. A polícia do Rio de Janeiro está batendo recorde de apreensões de fuzis, hein? Chegou a marca de 400 fuzis apreendidos, viu, meu caro Tiago? E a perspectiva é que continua aumentando. Cheguemos a 500 nesse ano de 2019. A maioria é FAO, M16, AK47, AR15. Esses nomes já bastante conhecidos, essas siglas, infelizmente, já bastante conhecidas. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, três mulheres foram assassinadas na Baixada Fluminense, uma adolescente e duas adultas. A polícia está investigando esse caso, a divisão de homicídios, com a possibilidade até de ter sido uma execução. Hoje, um caso misterioso, deixa eu dar ajeitada aqui rapidamente na tela, porque acho que caiu uma gotinha, viu, Tiago? Vou botar um dedinho aqui na tela, agora acho que deu uma melhorada. Hoje, depois de 11 anos, pode ser julgado um caso intrigante. A morte da engenheira Patrícia Amiero, em 2008, ela foi abordada por policiais, segundo essa versão recorrente. O carro dela foi confundido com o veículo usado por bandidos. Policiais atiraram no carro da engenheira, ela morreu, desapareceram com o corpo, jogaram o carro no canal, mas esse julgamento vai sendo empurrado com a barriga há 11 anos. E para fechar, Tiago, a gente vinha dizendo, essa semana, que o governador Wilson Witzel andava por terras da capital federal. Conversou com o Rodrigo Maia, conversou com o presidente do seu partido, o PSC, com alguns líderes, e preparem-se, amigos ouvintes internos da Jovem Pan, ao que parece haverá uma mexida no secretariado de Wilson Witzel, nomes que já trabalharam em governos anteriores, especialmente no governo do 2, presidente Temer. O tabuleiro está sendo mexido, com vistas, inclusive, à possível candidatura dele à presidência da República em 2022. O PSL ainda não desembarcou do governo Witzel, há uma resiliência, há uma resistência. Muitos parlamentares, inclusive, ameaçavam deixar o PSL ir para a legenda de Wilson Witzel. Aquela obrigatoriedade de deixar o governo já não existe mais. Agora é apenas uma recomendação, mas essas arestas devem ser aparadas aí nos próximos dias, quando haverá reuniões da legenda do PSL aqui no Rio de Janeiro, meu caro Tiago. Aparando as arestas e fugindo da chuva. Rodrigo Viga, até mais tarde, bom trabalho. Olha como é que eu vou fugir da chuva aqui, debaixo da arvrinha aqui, da arvrinha. Grande abraço, cara. Fala cuidado. Fala cuidado.